As histórias de Jesus contadas pelos Espíritos, os ensinamentos de Cristo nos auxiliando a viver melhor. Começa agora o programa Jesus Sempre. Apresentação de Silvia Almeida e Cosme de Olindo. Olá, queridos amigos ouvintes e internautas, está começando agora mais um programa Jesus Sempre. Hoje, iremos analisar o texto A Família Maior, que está no livro Quem é o Cristo, do Espírito Francisco de Paula Vitor, numa psicografia de José Raul Teixeira. Mas antes de iniciarmos o nosso estudo de hoje, queremos mandar um alô especial para a nossa querida ouvinte Elisabeth de Vicente de Carvalho, que mandou para o programa Jesus Sempre uma linda mensagem de apoio e incentivo. Elisabeth, minha querida irmã, muito obrigada pelo carinho. Passemos então agora a nossa análise de hoje. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Esta pergunta está no Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículo 48, e foi formulada por Jesus. Indevidamente analisada, a pergunta de Jesus tem tudo para ser entendida como demonstração de indiferença familiar. Porém, tal análise estaria presa ao condicionamento humano que estabeleceu como nossa família somente os que nos são vinculados pela consanguinidade. Depois dos mais próximos laços, como os de pai, de mãe e de irmãos, os demais vão se esmaecendo para ficar apenas no nível das considerações sociais sem maiores envolvimentos. São relações estritamente da faixa corporal. Em termos espirituais, contudo, a situação se altera profundamente. Bastando observar um número enorme de verdadeiros pais, mães e irmãos Que é achado no grupo dos afetos estranhos biologicamente E quantos ferrenhos inimigos ou simplesmente indiferentes São encontrados no círculo do sangue De fato, essa frase de Jesus Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Pode causar um pouco de confusão na mente das pessoas Que vão estranhar, naturalmente, esse tipo de questionamento de Jesus Aos seus discípulos Quando lhe vão informar que sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora Do local onde Jesus estava pregando E desejavam falar com ele Mas, obviamente, que nós temos que considerar que Jesus não faria jamais qualquer tipo Não diria jamais qualquer coisa que pudesse demonstrar desapreço por quem quer que fosse Sobretudo por seus familiares e sua amada mãe Maria O que nós temos que ver aqui é mais um grande ensinamento do Mestre Jesus Quando ele nos coloca que a família não é exatamente ou não é somente Aquela a qual nós estamos vinculados por laços consanguíneos Mas, sim, aquela família universal Aquelas pessoas que, mesmo sem laços de consanguinidade conosco São tão queridas quanto Inclusive, o nosso irmãozinho Francisco de Paula Vitor Nos chama a atenção para o fato que Em algumas famílias consanguíneas Não existe tanta afinidade Como existe entre pessoas Que não possuem qualquer vínculo familiar Aqui nós devemos estender as nossas vistas E observarmos que a mensagem do Cristo Era muito mais profunda Do que a primeira vista podia parecer Com certeza, Silvia Jesus tinha um entendimento a respeito da família Muito maior do que aqueles seus contemporâneos Naquela Palestina antiga tinha E, inclusive, nos dias atuais também Muitos ainda tendem de fazer uma diferença muito grande Tendo apenas como irmãos Aqueles que fazem parte dos seus laços consanguíneos Nesta obra chamada Quem é o Cristo? Desse benfeitor Francisco de Paula Vitor O amigo espiritual Vem nos trazer uma história Uma narrativa A esse respeito Dessa sentença Tão importante E, às vezes, mal compreendida Que está no Evangelho de Mateus Conforme você mesmo acabou de narrar, Silvia Capítulo 12 Lá no seu versículo 46 E quando nós temos essa dimensão Que os amigos espirituais nos informam A respeito da família Que é muito maior Do que simplesmente aquela que está atrelada Segregada aos laços consanguíneos Já era a informação Que Jesus dava naquele momento Informando a todos Ele que era o mestre por excelência Informando que essa família Ela se expandia muito mais Do que aqueles apenas Que estavam próximos Ligados pelo sangue Informava ali Que, na realidade O seu pai A sua mãe Os seus irmãos As suas irmãs Eram aqueles que faziam a vontade Do pai que está no céu Quando a gente tem essa afirmativa Do mestre celeste É inadmissível que nós Nos atentemos apenas Ou permaneçamos apenas Com o entendimento Fechado De que os nossos familiares Dos nossos parentes Estão apenas Congregados dentro Do nosso núcleo familiar E a doutrina espírita Ela vem Nos revelar exatamente Que todos nós Que fazemos parte Desse imenso rebanho Do mestre amado Fazemos parte De uma mesma família Que é oriunda Desse pai celestial Que Jesus Nos apresentou Como misericordioso Amoroso E Extremamente Dedicado A cada um De seus filhos Que somos todos nós Continuemos então Com a nossa leitura Não fosse o conhecimento Bem próximos Bem próximos Desta última Certo é que Quando renascemos Num círculo Consanguíneo Com o qual Desafinamos O objetivo do Criador É que aprendamos A transformar Antipatia Em simpatia Indiferença Em digno interesse Malquerenças Em amor Ampliando Ampliando O circuito Da família Espiritual Que é A definitiva E real Tristemente Nem sempre Vemos alcançado Esse objetivo Do mundo superior Muitas vezes Parece mais fácil Fugir Desistir Adiar Os vínculos Queridos Da família Espiritual Que nos apoia Existem Para que Encontremos Forças Íntimas E boa Disposição Para operarmos O trabalho De conquista Daqueles Que nos Sejam Mais difíceis Sem perdermos A oportunidade De fazê-la Exatamente Não é Cosme Quando nós Nos reportamos Ao conhecimento Espírita A orientação Dos espíritos Nos falando Das diversas Existências Que é um dos Postulados Da doutrina Espírita Mais fortes Mais contundentes Que é a reencarnação E a lei de causa e efeito Nós podemos Compreender Perfeitamente Que todo Planejamento Reencarnatório Envolve Situações Que nós Precisamos Ajustar E obviamente Que a família Na qual Nascemos Tem tudo A ver Com as nossas Necessidades Evolutivas Muitas vezes Renascemos Em ambientes Em núcleos Familiares Onde não Existe Muita Afinidade Entre as Pessoas Entre os Seus Membros Mas aquele Núcleo Familiar É exatamente Aquele Que nós Precisamos Para poder Evoluir Muitas 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 vezes São Reunidos Sob O mesmo Teto Na mesma Família Consanguínea Espíritos Que em vidas Anteriores Foram Inimigos Ferrenhos E que agora Renascem Como irmãos Como pais E filhos Mães E filhas Não é Para que possam Através Dessa união Dessa proximidade Dentro do mesmo Núcleo Familiar Aprender A se amar Só que Muitas vezes Infelizmente Os planos Da espiritualidade Superior Fracassam Porque os Principais Envolvidos Naquela Situação Não Conseguem Superar As animosidades E acabam Por fugir Por desistir Por adiar O compromisso Então nós precisamos Ter em mente Sim Que muitos de nós Nascemos em famílias Consanguíneas Que não são As nossas Famílias Espirituais Sabemos que existem Dois tipos de família As famílias Espirituais E as famílias Consanguíneas Não é E nem sempre A nossa família Consanguínea Será a nossa Família espiritual Nós temos Que entender Que quando Existirem Desentendimentos Quando existir Desarmonia No nosso Núcleo familiar É quando Nós precisamos Mais nos Esforçar Para compreender Aceitar E bem viver Com esses irmãos De caminhada Porque nada Ocorre Sem Que Deus Permita Nada ocorre Sem que seja É necessário Nada Ocorre Sem que Haja Permissão De Deus Então nós Temos que entender Se estamos Nesse núcleo Familiar E se Deus É bom Se Deus Nos ama Se Deus É a Infinita Sabedoria A inteligência Suprema É óbvio Que ele Sabe muito Bem O local Onde nós Precisamos Estar E nos Colocou Exatamente Ali Chico tem Uma frase Que dizia Que ninguém Tem a melhor Nem a pior Família Mas sim Aquela que Nós necessitamos Para esta Encarnação Se nós Vamos analisar Essa sentença É verdade Porque Muitos Podem estar Satisfeitos No Seio Familiar Que se encontra Outros Nem tanto Outros Ainda Vão dizer Que Esta Não é Sua família Mas conforme Você mesmo Acabou de Comentar Silvia Nós temos A necessidade Como espíritos Imperfeitos E que nós Estamos na Nossa Caminhada Para a nossa Evolução Espiritual Reencontrar Com aqueles Que estão Próximos Dentro do Núcleo Familiar A família Representa De fato A melhor Oportunidade Que todos Nós Temos Para Apararmos As arestas Já nos Afirma Assim Os Benfeitores Amigos Do Mundo Maior Quando Nós Percebemos As Amosidades As Dificuldades Maiores São Na Realidade Os Desafios As Oportunidades Que todos Nós Devemos Entender Como A necessidade Que nós Precisamos Estar Ali Ou Aprendendo Ou Tentando De uma Certa Forma Passar Alguma Experiência Para Aqueles Que estão Próximos E nos Desafiam A nossa Paciência A nossa Vontade De Estar Próximo O nosso Amor Então Tudo Isso Representa De fato Algo Maravilhoso Para Aquele Que Está Em Desarmonia E Para Aquele Que Apresenta Como Missão Próximo Aquele Companheiro Que está Ali Ao seu Lado Vivenciando O dia A dia Você está Ouvindo O programa Jesus Sempre Hoje Analisando O texto A Família Maior Que está No livro Quem É o Cristo Do Espírito Francisco De Uma Psicografia De José Raul Teixeira Vamos Então Continuar Analisando O nosso Texto De Hoje Quando O mestre Interroga Sobre Quem Seriam Sua Mãe Irmãos Consegue Imprimir Em nossa Mente Essa Necessidade De Cogitar Disso De Pensar Sobre Isso Não Se Trata De Mostrar Qualquer Menosprezo Para Com Seus Parentes Tanto Que Os Vai Atender Particularmente A Sua Mãe O que Está Em Foco É A Não Exclusividade Da Família Corporal Como Se Devêssemos Nela Apenas Fixar As Nossas Atenções E Preocupações E Abrindo Mão De Todo Bem Que Temos O Dever De Estender A Nossa Família Maior Junto A Todos Os Que Buscam A Vontade De Deus Os Laços Do Sangue São Precários Jesus Jesus Estava Com Isso Querendo Tirar O Foco Que Todos Nós Temos Esse Foco Exclusivista Sobre A Nossa Família Corporal Como Se Somente A Ela Nós Devessemos Consideração Respeito Carinho Proteção Não Nós Temos Que Olhar O Mundo Como Uma Grande Família Como A Nossa Família Maior Porque Afinal De Contas Como Jesus Nos Ensinou Nós Todos Somos Filhos Do Mesmo Pai Deus Nosso Pai Criador E Se Somos Todos Filhos Do Mesmo Pai Somos Todos Irmãos Então Não Há Razão Para Que Nós Não Estendamos O Nosso Amor O Nosso Carinho A Nossa Proteção Não Estendamos A Nossa A Ajuda Para A Humanidade Como Um Todo Não Devemos Ter Essa Atitude Esse Comportamento Tão Exclusivista Tão Separatista E Por que Não Dizer Tão Egoísta De Só Buscar O Melhor Para Os Nossos Familiares Mais Próximos Temos Sim Que Olhar O Mundo Mais Ampla De Uma Maneira Mais Fraterna Enxergando A Humanidade Inteira Como A Nossa Família Maior Querer Interpretar Que Jesus Desta Forma Quando Afirmou Que A Sua Mãe Os Seus Irmãos As Suas Irmães São Todos Aqueles Que Fazem A Vantagem Do Pai Que Está Nos Céus De Fato Ele Tirava A Exclusividade Do Núcleo Familiar Como Sendo O Devemos Reconhecer Como Irmãos E Quando A Gente Faz Uma Interpretação Equivocada A Seu Respeito Que Muitas As Vezes Pensam Que Nesse Sentido Ele Estava Menosprezando Maria Que Era Sua Mãe E Também Seus Irmãos E Irmãs É Não Entender A Sua Trajetória Como O Espírito Mais Perfeito Que Já Passou Aqui Pela Terra Como Nos Afirma A Dos Espíritos E Quando A Gente Observa A Sua Trajetória Sua Caminhada De Respeito De Amor De Consideração Não Só Por Aqueles Que Faziam Parte Da Sua Família Mas Os Mais Velhos As Crianças Aqueles Que O Procuravam Para Um Atendimento Mais Íntimo Mais Próximo É Na Realidade A Exemplificação Do Que Ele Entendia Como A Família Geral Que Todos Nós Pertencemos Essa Família Que Nós Já Afirmamos Aqui Silva Que É A Família Do Nosso Pai Celestial Que É Deus Então Quando A Gente Perceber Que Todos Aqueles Que Se Encontram Próximos A Nós São Aqueles Que Necessitamos Imediatamente De Aparar As Nossas Arestas Mas Que Aqueles Que Não Estão Próximos Também Merece O Mesmo Respeito A Mesma Consideração O Mesmo Amor O Mesmo Carinho Nós Vamos Entender O Que Jesus Nos Afirmou Com Essa Sentença Maravilhosa Vamos Agora Então A Conclusão Da Nossa Leitura De Hoje O O Propósito Do Criador É O De Que Pouco A Pouco Toda Humanidade Essa Mesma Que Hoje Se Divide Em Castas Em Classes Em Cores E Raças Possa Um Dia Ser Unida Como Uma Só Família De Enobrecidas Afinidades Espirituais Conformando De Fato Um Só Rebanho Sob A Guarda Do Celestial Pastor Que É Jesus Jesus É O Espírito Que Vem Nos Ajudar A Destender A Nossa Capacidade De Amar Para Além Do Nosso Grupo De Parentela Física Afim De Conquistarmos Uma Mais Ampla Vitória Sobre O Multimilenário Egoismo Exatamente O Espírito Francisco De Paula Vitor Nos Coloca Muito Bem Na Conclusão Desse Texto O Verdadeiro Propósito De Deus E De Jesus Ao Nos Falar Da Necessidade De Enxergarmos Uns A Os Outros Como Irmãos É Necessário Que a Humanidade Deixe De Se Ver Assim Dividida Separada Separada Em Castas Em Classes Em Países Em Culturas Diferenciadas Como Uma Maneira De Separação De Segregação Somos Todos Membros De Uma Sua Família Com Características Diferentes Sim É Natural Temos Todos Características Especiais De Acordo Com Os Países Os Locais A Educação Que Recebemos Mas Não Deixamos De Ser Parentes Não Deixamos De Ser Membros De Uma Grande Família Universal Fujo Pai Maior É Deus E Jesus O Nosso Irmão Maior Também Então É Necessário Que Nós Passemos A Amar A Todos Indistintamente Que Nós Sejamos Capazes De Estender Essa Nossa Capacidade De Amar Para Muito Além Do Nosso Ninho Familiar Da Nossa Parentela Consanguínea E Que Possamos Dessa Forma Conseguir Sobrepujar Esse Sentimento Tão Antigo E Tão Separatista Que É O Egoísmo Esse Egoísmo Que É Uma Das Maiores Mazelas Da Humanidade E A Causa Maior De Tanta Dor E Sofrimento Podemos Então Troquemos Os Nossos Sentimentos De Egoístas Pelos Nossos Sentimentos De Amor Fraternidade Para Com A trajetória Do Espírito Ela Começa Como nos Afirma Os Amigos Espirituais Lá Na Pergunta Do Livro Dos Espíritos Como Do Átomo Até O Arcanjo Todos Nós Traçaremos As Nossas Existências Num Processo De Aprendizado Intenso Cada Encarnação Vai Representar Aquele Aprendizado Que Nós Vamos Nos Construindo E Estas Bases Elas Se Consolidam Exatamente Através Dessa Boa Notícia Da Boa Nova De Jesus Que Nos Apresentou Como Seu Reteiro Infalível Para A Nossa Felicidade Quando Nós Temos Nesse Texto Essa Informação De Que Todos Nós Pertencemos A Mesma Família E É Exemplificação Do Que O Meigo Rabi Nos Apresentou E Ele Mesmo Assim Exemplificou Tratando Cada Um De Acordo Com As Suas Dificuldades Com As Suas Diferenças Com As Suas Propriedades Particulares O Entendimento Próprio E Todos Nós Somos Assim Como Você Acabou De Dizer Silvio Nós Somos Diferentes Porém Cada Um Com Uma Oportunidade E Uma Vivência Que É Única Somos Singulares E Essas Singularidades Nós podemos Dizer Afirmar Elas São Muito Ricas Para Que Nós Possamos Crescer Num Todo Porque Cada Um Vai Apresentar Ensinar Para O Outro Exemplificar Aquilo Que De Melhor Pode Fazer E De Uma Certa Forma Todos Vamos Crescer Quando Jesus Nos Traz Exatamente Essa Exemplificação De Que Ele Considerava A Todos Como Seus Familiares Aqueles Que Praticavam A Vontade Do Pai Como Ele Mesmo Afirmou E Nos Ensinou Que Está Nos Céus Pode Ser Considerado Como Irmãos E Talvez Seja Exatamente Por Esta Designação De Irmãos Que Ele Passou A Chamar A Todos Aqueles Que Conviviam Com Ele Irmã Irmão E É Muito Significativo Quando Nós Chamamos Alguém Dessa Forma Porque Representa O Amor Que Nós Sentimos Pelo Outro E Nós Vamos Deixando Para Atrás Aquelas Dificuldades Que Todos Nós Temos Para Esse Entendimento A Doutrina Espírita Representa De Fato Um Caminho Mais Curto Um Atalho Para Essas Exemplificações Que Jesus Nos Apresentou Quando Nós Percebemos Que Espíritos Imortais Que Somos Vivemos No Dia 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 Diversas Encarnações Para Que Nós Possamos Tirar As Dificuldades Que Todos Nós Temos Para Que Nós Possamos Crescer E Esse Crescimento Passa Necessariamente Através Da Exemplificação Do Amor Se Nós Não Percebemos Que O Outro É Tão É Necessita Do Nosso Amor É Tão Meritório Com As Melhores Coisas Que Nós Imaginamos E Que Nós Queremos Para Nós Nós Não Conseguiremos Seguir Adiante Estamos Atrelados Nessa Seara Do Nosso Cristo De Deus Jesus É De Fato Aquele Que Nos Apresentou E Que Coordena Todas Essas Nossas Oportunidades Que Nós Nos Alistaremos Continuaremos Alistados Nessa Seara Bendita Para Que Nós Possamos Entender Que O Amor Somente O Amor Vai Nos Fazer Nos Tornar Cada Vez Mais Irmãos E Ele Como Irmão Maior Nos Dá Essa Grande Oportunidade E Aproveitamos Para Lembrar Aos Nossos Amigos Ouvintes E Internautas Que O Programa Jesus Sempre É Reprisado Todos Os Sábados Às 23 E Domingos Às 20 H 25 Minutos Também Pelo Youtube Facebook Da Rádio Rio Do Janeiro Buscando Na Playlist Programa Jesus Sempre Para Aqueles Que Desejarem Nos Enviar Mensagens Via WhatsApp O Nosso Número É 21 9848 67 633 Lembrando Sempre De Colocar No Início De Suas Mensagens Para O Programa Jesus Sempre Então Meus Queridos Amigos Ouvintes Internautas Fiquem Todos Com Jesus Jesus Sempre A Rádio Rio De Janeiro Apresentou O Programa Jesus Sempre